Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou falar sobre Glambox. Vou mostrar pra vocês a minha edição de setembro. Antes de começar esse vídeo, quero te convidar pra me seguir lá no Instagram, que é arroba guia do Estudante de Moda, lá tem bastante dica legal, tem look do dia, então espero você por lá. Eu assino a Glambox aí já faz quase um ano, essa aqui é a penúltima edição, provavelmente eu não vou renovar a assinatura, a Glambox não tá mais me atendendo, eu contento. Então eu vou procurar outras caixinhas no mercado, tem bastante, esse mercado tá crescendo, embora a Glambox seja uma das mais baratas do mercado, eu acho que no custo-benefício não tá valendo tanto assim. Então a caixa é essa daqui, com essa capa, a capa é bem bonita, a Glambox ela se supera no visual, as caixas sempre são bem bonitas, mas os produtos daí já deixam um pouquinho a desejar, né? A caixa vem assim, né? Com papelzinho de seda. Os produtos que vieram foram esses aqui, eu vou mostrar um por um, vou colocar os preços na tela e depois no final eu coloco o total, tá? Veio esse body lotion aqui da Charming Gloss, embalagem bem bonitinha, é uma loção hidratante normal, hidratante eu tenho pra dar e vender aqui, mas a embalagem realmente é bem bonita. Veio, eu acho que é o melhor produto da caixa, pelo menos na minha opinião, que é esse make-up aqui, que é um creme redutor de medidas. Quem não quer, né? Quem não quer reduzir aí as medidas? Então esse é um produto que eu gostei, ele veio, tanto esse body lotion quanto esse redutor de medidas vieram em tamanho full size. Aí veio também este batom mate metalizado da marca Queen, na cor 1. Eu gosto de batom metalizado e especialmente, né, mate. Aliás, acho que nem tem mate cremoso, não sei. É o terceiro, eu acho, batom que vem dessa marca na Glambox. Né, até que eu gostei. Aí veio também esse suplemento da Imecap de cafeína para atletas. Glambox para de mandar suplemento nas caixas, pelo amor de Deus, para! Aí veio também sabonete palmolive, gente, pelo amor de Deus, né? Sem comentários. Sabonete também aqui full size, né, de 90 gramas. Aí veio essa amostrinha desse perfume aqui, Ali. Não sei lá, né, descrever cheiros é meio difícil, mas veio essa amostrinha aí. E, ah não, não ia dizer que acabou, mas tem este... Essa máscara condicionadora aqui da Alphapath, é uma amostra, né, no caso. E agora sim, acabou. Aqui a gente só tem panfletinhos, e é isso. Eu vou colocar o total da caixa, né, os valores, somando tudo o que deu aí na tela para vocês. Meu balanço final aqui, assim, realmente acho que não valeu a pena. Provavelmente o valor dos produtos do ultrapasso, da assinatura, geralmente passa, ou fica ali próximo. Mas realmente não... Claro, veio esse produto aqui que é legal, do Imecap e tal, mas... Sei lá. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem o seu like para mim. Se inscrevam no canal para mais conteúdo. Beijão, Deus abençoe. Tchau, Deus abençoe. Tchau, Deus abençoe. Tchau, Deus abençoe. Tchau, Deus abençoe.